E o sorteio exclusivo do vídeo de hoje é dessa AK-47 Asimov Field Tested que vale 200 reais. Pra você participar do sorteio dessa AK é só você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, comentar a hashtag AK e o seu trade link do lado. E sim, praticamente todos os vídeos estão sendo o sorteio dessa AK-47 Asimov. Mas vocês gostam dela, então eu vou continuar sorteando. Quer comprar e vender skins com segurança pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CSGO, nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado. Com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa a plataforma que todos estávamos esperando. Entre agora mesmo o link na descrição. 3, 2, 1 e... Salve! Salve, parceada, pra quem não me conhece, eu sou o Saulo. E, manos, hoje estamos aqui novamente no csgo.net pra tentarmos lucrar muito. Se você é novo aqui no canal, não se esqueça já, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nem o vídeo. Estamos com 700 dólares e 700 bonus points pra fazer loucura. E já vamos começar logo, vai. Já vamos começar logo. 5 caixas do Falenzão, taca-lhe pau, vem faquinha pro Saulinho, pelo amor de Deus. Eu só quero... Mano, eu só quero a Crambitlore. Pô, faz alguns dias aí que o Falen tá zoando com nós, hein? Vamos abrir agora mais duas do Falenzaspa. Tá gravando, mano? Tá gravando, né? Tá gravando sim. Eu sempre fico conferindo se tá gravando ou não, porque imagina só perder... Butterfly! Vamos vender. Vender tudo. Vamos vender tudo. 300 dólar entrou aí na conta. Tamo com 1.000 dólar. Se você quiser depositar aqui no csgo.net, não se esqueça. Utilize o meu cupom promocional, que é o SAULO80, pra ganhar 25% de bônus no seu depósito. Exemplo, depositou 1.000 dólares, ganha 250 de graça. Depositou 10 dólares, ganha 250 de graça. Então, pra adicionar os fundos, você clica aqui. Se você quiser depositar por cartão de crédito, skins ou bitcoin. Pra depositar via boleto, você vem via G2AP, seleciona o boleto ou o método que você quiser depositar. Utilize o cupom SAULO80 e coloque o valor aqui embaixo. Lembrando que você, utilizando os meus cupons no csgo.net, participa de sorteios mensais. E o sorteio mensal desse mês é de simplesmente uma baioneta Doppler, no valor de 2.500 reais. Pra participar, é só utilizar os cupons do Saulão. Quanto mais cupons você utilizar, maior são as chances de ganhar. Esses daqui são os cupons que são válidos para este sorteio. Quando lançar o cupom SAULO81, ele também será válido, ok? Só pra vocês. Essa baioneta aqui, ela tá simplesmente insana. Aí você manda a print de confirmação que você usou o cupom do Saulão, tal, 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 aqui. E pronto, você vai participar do sorteio dessa faca, simplesmente sensacional. Vamos lá, ainda tem 51 bonus points. Dá pra gente abrir, tipo, duas do device. Vai no modo rápido mesmo. Ah, veio uma USP neonora, ok, né? Vamos vender também. Tá, tamo com 1.071 dólares. Tô querendo fazer loucura, mano. Vamos na New Knives hoje? Vamos nas New Knives? 5 New Knives. Vem faquinha! Boa, né? É claro que vem faquinha, né, Saul? Você tá abrindo a caixa de faca? Veio uma faca muito boa e as outras... Bem mais ou menos. Veio a Classic Slaughter, que é bem boa mesmo. E as outras, na verdade, pagam a caixa, tá ligado? Essa Esqueleton aqui paga. Essa Talon paga também. A única que não pagou foi a Ursus. Então, acabamos saindo no Profit, papito. 970 dólares. Vamos vender essa daqui. E vamos abrir duas agora. Duas de New Knives. Só pra gente ver o que vai dar pra nós ganhar. Eu quero o Casey Harden, mano. Eu tô em busca aí da Full Blue Jam. A Esqueleton até paga, né, que a gente viu. Mas a Navaja... Fracasso. Dá pra abrir mais uma? Não, falta 4 dólares pra conseguir abrir mais uma. Então, vamos na knife normal mesmo. Uma da knife normal. Podia vir uma fade pra nós. Eu quero qualquer faca fade, eu pego. Para! Pelo amor de Deus! Pã! Ai, mano. M9 Knight. Ok, 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 ok. 190 dólares. Foi Profit. Foi Profit. Então, se vendermos tudo neste exato momento, teremos 1.264 dólares. Perfeito. Vamos vender tudo. Vamos vender tudo que, tipo, dessas facas nenhuma me interessa muito, assim, sabe? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai abrir tudo isso daqui de facas. Novamente. E vamos abrindo faca até vir uma faca que a gente quer. A gente é louco da cabeça, mano. E se não vier, eu vou tacar ali no contrato, mano. Se parar aí, na moral, é claro que não ia parar, né? É por isso que eu já... Tá. Mano, foi profitaço. Todas valeram a pena. Todas. Caralho, 1.000 dólares. Boa demais. Veio até uma navagem a Marble Fade no agulho. Nenhuma que me interesse também para pegar. Eu estou querendo só as facas topzera mesmo. Vamos que vamos. Podia parar, né? Mas não para. Claro que não para. Tá, 100. Todas compensaram também, menos a Flip. É, foi bom, foi bom, foi bom. 800. Mano, dá para a gente abrir 10 caixas de faca de uma vez. Vamos fazer loucura master? Tipo, loucura master, 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 master mesmo. Eu vou abrir 10 facas. Todas as 10... Ai, meu Deus. Todas as 10 facas que vierem, eu vou jogar no contrato. Foi. 10 caixas de faca. Abri. Mano, eu só estou torcendo para não vir uma faca que eu quero muito. Porque eu vou ter que jogar no contrato. Veio uma talon Tiger Tooth. Veio uma talon Tiger Tooth. Tá, algumas facas aqui vieram bem ruins, mas algumas vieram... Nossa, 1.700 dólares. Mano, essa talon aqui é simplesmente sensacional. Mas eu prometi. Eu prometi. E vou cumprir a promessa. 1.782 dólares. Nossos botes. Ufa. Ufa. Vamos deixar talon com a gente. Ah, não precisa. Não precisa colocar talon. Deixa talon quietinha. Vamos fazer o seguinte. Vamos vender essa talon. Não, vamos ficar com a talon. Eu não sei se eu pego essa talon para mim ou não. Falar a real da real para vocês mesmo, eu estou em busca de uma faca fade. Por isso que eu estou o quê? Eu estou tipo muito querendo uma faca fade. Para tentar pegar a faca 99% fade ou 100% fade. Vou vender essa daqui. Porque aí eu consigo abrir mais caixas de faca, tá ligado? E vai que... Vai que vem a fade para nós. Eu queria mesmo uma butterfly fade com um fade bem legal. Só que está bem difícil de conseguir. Está bem difícil mesmo. Vem uma navaja. Tá. Vamos vender essa navaja e essa huntsman. Dá para abrir duas. Vamos vender... Dá para abrir mais uma. Carambit Case Harned, vocês sabem. Toda Carambit Case Harned eu solicito para mim. Toda. Toda Carambit Case Harned. Porque, mano, se vem a Carambit Case Harned Oceano, eu choro. Nossa, mas na moral, eu fico muito em choque. Vamos colocar o resto tudo no contrato aqui. 1453 dólares no contrato. Será que vai dar? Não deu também. Então, vamos fazer o seguinte. 127 dólares. Dá para a gente abrir quantos magics? Dá para a gente abrir duas magics? Não. Uma magics. Boa! Boa! Veio uma shadow. Dá para a gente substituir essa shadow por alguma outra faca no contrato. Aí dá para a gente fazer o contrato com 10 facas de qualquer forma. A gente coloca essa, 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 essa. A gente tira uma das mais caras. Tipo, não, tira essa Butterfly. Deixa a Butterfly aí de fora. E o resto tudo a gente tenta colocar. 1.370. Também não está indo. Não, está bem difícil mesmo fazer esse contrato com 10 facas. Eu queria. Vocês estão vendo? Chegou. Chegou a carambite. Ai, papito. Pelo amor de Deus. Ah, eu tenho também algumas caixas que os inscritos estão me mandando para eu abrir dentro da Valve. E eu vou abrir. No final desse vídeo eu vou abrir todo o meu dinheiro. Eu tenho 300 reais aqui. Vou abrir toda essa grana lá dentro do jogo. E outra coisa que eu quero mostrar para vocês também. Aqui, ó. Eu mandei, acabei de mandar. Deu de coincidir, assim, que eu acabei de mandar algumas skins de presente e tal. Para vocês verem que quando eu falo que eu vou dar presente lá no Insta, eu realmente dou. Acabei de dar uma skin de 7 reais para um menino. Uma skin de 8 reais para o outro. Então, tomara que eles gostem. Eu espero bastante que eles gostem. E agora vamos dar uma olhada. Eu só tenho que mudar meu jogo para 16 por 9. Que eu acho que ele está 4 por 3. E para ver a skin ficou um pouquinho zoado. Então, vamos ver se essa carambite veio Blue Jam. Torçam por mim. A inspecionária no jogo, ela veio bem desgastada. E veio quase Gold Jam. Mas não é nem Gold Jam, nem Blue Jam. Não é nada, tá ligado? Essa carambite não é nada. E vai ser muito difícil vender ela. Por isso, eu não vou pegar para mim, não. Recusar a troca. Mano, eu vou fazer loucura, então. Não está dando para fazer os contratos. Vou tentar fazer um contrato um pouco menor, então. Só para ver qual que é a da fita. Um contrato de mil dólares. Será que vai? Foi! Veio uma Cáfio Injector de 500. Perdemos metade da grana praticamente. Vamos tentar fazer mais um contrato de mil. Veio uma Huntsman de 276 reais. É aquela famosa história. Quem muito quer, nada tem. Vou pegar essa Huntsman para mim. É, vou pegar. Vou pegar essa Huntsman Marble Fade para mim, que eu acho legal. Essa carambite vai voltar para o site. Eu vou poder vender e abrir mais caixa depois. Mano, a gente estava num lucro absurdo. A gente estava, tipo, num lucro insano demais. Só que aí... Não, o Saulão quer mais. O Saulão quer fazer loucura. O Saulão quer meter o louco. A gente começou com 700 dólares, 700 bonus points. Antes a gente estava com mais... A gente estava com 1.900 dólares, né? Por aí. Somando com a carambite, a gente estava com mais de 2.000 dólares. A gente estava num profite, tipo, absurdo. Vou fazer um contrato com esse dinheiro aqui. Ai, peraí. Não, não, não. Vou fazer um contrato, não. Vou guardar essa casa imóvel para sortear para vocês, né, mano? Agora resolveu dar profite, né? Agora resolveu dar profite. Não, não. Cancela, cancela. Contrato. De 27, a gente pegou umas 15,70. Deu um profite interessante. Vou solicitar. Não, essa navagem eu não vou, não. Vou vender. Essa Asimov eu vou solicitar para vocês, tá? Mesmo eu no prejuízo, eu vou pegar uma skin para sortear para vocês. É o sorteio exclusivo do vídeo de hoje. Se você quiser ganhar essa AK-47 Asimov, é só você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, comentar a hashtag AK e o seu trade link do lado. Na maioria dos vídeos que estão rolando, eu estou sorteando essa AK Asimov, né? Não sei porquê, mas, tipo, eu acho interessante. Eu acho que a maioria de vocês também gosta. Então, eu vou continuar sorteando. Chegou aqui a faca do caçador mármore desbotado. Ela vale R$1.500. Deixa eu inspecionar ela no jogo. Ó, bem nice. Float 0.02. Mano, é bem bonita essa faca mesmo. Ok, conseguimos sair daqui do site hoje com uma faca, no mínimo, interessante. Vamos pegar algumas caixas aqui que os inscritos mandaram, então, para a gente abrir? Provavelmente, o título desse vídeo vai ser Abrindo Caixas dos Inscritos. Então, vamos ver. Peguei aqui uma, ó. Já vou mandar o salve para a galera que mandou caixa, tá? O Jacreo mandou uma caixa do aperto. O Jacreo mandou outra caixa do aperto, só que eu vou ter que aceitar no celular. Depois eu vou mandar para você, Jacreo, esse adesivo de presente, tá? Olha só o doguinho. Te amo, sauleira. Fica triste por ontem, não. É porque eu repei R$5.300 na Valve. Se você ainda não assistiu esse vídeo, assista. Olha só, esse daqui mandou um monte de caixa. O Peixe Gota. O Peixe Gota mandou várias caixas e eu acho que já dá para... Eu acho que não vão ter dinheiro para abrir tudo isso, não. Para abrir tudo isso, tipo, os inscritos têm muita troca. Então, essas outras caixas eu vou deixar para abrir em um outro vídeo. Será que não chegou a AK de vocês ainda, não? A Casimov? Chegou. A AK-47 Asimov testada em campo vale R$200, ok? R$200. Aceitar a troca. Para participar do sorteio dessa AK-47 Asimov, eu já falei, mas repito. É só você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, comentar a hashtag AK e o seu trade link do lado. Nossa, é uma AK muito linda. Essa AK é muito sensacional. Vamos vender a Karambit aqui. Ainda temos R$413. Vamos tentar uma faquinha. Sei lá, eu quero a Fade, tá ligado? Quero muito essa Butterfly Fade. Ou uma Bowie Fade. Eu gosto bastante da Bowie Fade também. Vamos ver uma Gut Marble Fade e uma Huntsman Ultra Violet. Tá. Mano, eu acho que eu vou pegar essa Gut Marble Fade pra mim. Vou vender essa daqui, dá pra abrir mais uma caixa ainda. No modo rápido, tem. Karambit Tiger Tuff, mano. É isso que eu tô falando. Comecei a ter sorte no bagulho aqui. Comecei a ter sorte. Ah, vou vender. Eu quero a Fade. Eu quero a Fade, vai. Mais cinco. Fade, 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 Fade. Para aí, para aí, para aí, para aí. Passou pro lado. Se tivesse parado lá, tava bom. 600 dólares? Lucramos. Vamos, mais cinco. Mais quatro, quer dizer. Pô, a gente tá abrindo o Fuck Go condenado hoje, hein? Bora. Para, pelo amor de Deus. Para, para, parou. Mano. 1.500 dólares em um clique. Eu não tô acreditando. Meu Deus. A sorte voltou ao nosso lado. 2.142 dólares. Fora a faca que a gente já tirou. Tô em choque. Eu tô em choque que eu vou solicitar essa Karambit Doppler, ok? E essa Gucci Marble Fade. Essas outras três aqui. Pô, essa Karambit Tiger Turf também me interessa, viu? Mas a gente tem que fazer loucura em busca da Fade, mano. A gente tem que colocar o nosso... Tá ligado? Vamos. Em busca da Fade. 1.300 dólares. Foi. Vem, Fade. Alp Medusa. Ok. Alp Medusa. Eu tô sem a Alp Medusa e eu quero bastante uma Alp Medusa. Sendo assim, vou solicitar a Alp Medusa também. Mano, esse vídeo tá simplesmente sensacional. Quanto que a gente colocou no contrato aqui? 1.300, tiramos uma skin de 1.100. Tá. 1.330. A gente perdeu mais ou menos 150. Ah, não acredito. Deu erro na... Não, 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 não. Deu erro na compra da Medusa. Não faz isso comigo, não. Ah, mas eu não vou desistir de pegar ela. Não tô nem ferrando. Vamos continuar solicitando aqui essa Medusa, mano. E aparentemente chegou a Carambit Doppler. Vamos dar uma olhada. Se ela tiver legal, a gente pega. Ah, mano, tá dando erro aqui na hora de pegar a Medusa. Mas sério, a Medusa eu não vou vender. A Medusa eu vou deixar guardadinha aqui, que eu tô sem Medusa. Eu vendi a minha Medusa. Infelizmente não conseguimos encontrar o item no mercado. Ah, não acredito. Tá, eu vou deixar aqui quietinho. É, não tá dando real. Vou deixar ela quietinha aqui. Essa Carambit veio Stat Trek. Vamos dar uma olhada nela dentro do jogo. Mas sei lá, uma Carambit Stat Trek... É difícil depois vender faca Stat Trek, tá ligado? E não tem uma valorização, tipo, igual a faca normal, saca? E chegou também a Gucci Hook, Mármore Desbotado. Vamos dar uma olhada nela lá dentro do jogo também. Torcer pra ela vir uma Fire and Ice. É, não veio uma Fire and Ice, mas veio quase uma Fire and Ice. Essa Gucci Hook eu acho que eu vou pegar pra mim sim, mano. Essa Gucci eu acho bem bonita. Essa Gucci eu vou pegar, peguei a Gucci. Inclusive eu tô com bastante faca Marble Fade, ó. Tô com a Carambit Marble Fade. Tô com a Gucci Marble Fade. Tô com a Marmore Desbotado, com a faca do Caçador Marble Fade também. É, interessante. Agora essa Carambitizinha aqui, você tá maluco? Vamos dar uma olhada nessa faca aqui dentro do jogo, mano. É, Stat Trek... É, não vale a pena eu pegar ela. Vou deixar... Ah, já até sei o que eu vou fazer. Eu vou recusar. Não conta pro gringo que eu tô ensinando isso pra vocês. Deixa ela voltar pro site. Espera algumas horas e solicita de novo. Porque aí eles mudam o item, eles mandam outro. Não o item, eles mudam tipo a... É o item, tá ligado? Tipo, veio essa Carambit aqui. Se eu solicitar depois de um tempo, vai vir outra Carambit. É interessante isso. Mas é arriscado também, porque pode ser que eles não achem outra Carambit do mesmo jeito pra mandar pra você. Então fica esperto. Eu não tô incentivando você a fazer isso, já deixo bem claro. Vou fazer o seguinte, vou deixar essas duas skins aqui no site então. Essa Alp Medusa, com certeza eu vou tentar tirar de novo. Essa Carambit eu posso ou vender e abrir caixas em live ou deixar também e tentar tirar depois. Vamos abrir as caixinhas aqui dentro do... Opa, teve atualização no CS. Será que veio a Search 2? Veio a Search 2? Search 2? Search 2? Vem pra nós? Duvido, né? É impossível, mas tá bom. Foi uma atualização curta, aparentemente? Deixa eu ver. Não, atualização grande, 42 segundos. Imagina eu abro aqui caixa nova. Tá maluco? Já fica em choque, tá ligado? Imagina operação nova. Não sei o que mudou, mas ok. Os itens voltaram aqui tudo certinho, tudo bonito. Vamos dar uma olhada no Twitter lá do CS só pra ver o que mudou real. Ah, nossa, olha que legal. Eles colocaram, peraí. Hoje estamos adicionando ícones de feed matador para morte cega, morte por fumaça e nenhum atirador de escopo. Ah, legal. Eles colocaram aqui, quando você matar cego, matar tipo na flecha, vai aparecer o ícone quando você, tipo, desse meio olho cego. Desse olho com risco. Se você matar de alpe ou scout sem a mira, vai aparecer o símbolo de no scope, que é a mira com traço também. Se você matar pela smoke, aparece o simbolozinho da smoke. Pô, legal demais, legal demais. Curti, curti. Vou até colocar aqui, ó. Curti demais. Boa demais. E também, estamos adicionando uma arena 1x1 para inferno. Oh! Caramba, vai ter 1x1? Que legal, mano. Vai ter nem ferrando. Nossa, gostei. Deixa eu ver aqui. Braço direito, não é no braço direito. Eu não sei aonde que vai aqui. Mas, pô, seria bem legal se desse pra jogar. Eu vou dar uma procurada. Provavelmente esse vídeo vai sair daqui a algum tempo. Então, tipo, todo mundo já vai saber como é que faz pra jogar esse 1x1. Mas eu achei legal, mano. Achei legal. Tá, vamos pro que interessa. Vamos pro que interessa, senão esse vídeo vai ter 3 horas. Vamos abrir essas caixinhas. Deixa eu ver quantas zonas de perigo eu tenho. Tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tenho 9 zonas de perigo. Vamos começar por ela. Comprar aqui já. Eu tenho 300 reais pra abrir. Já foi um terço do meu dinheiro, praticamente. Bora. Se vier a faca nesse vídeo, eu sou o cara mais cagão do mundo. E já começamos maio com o pé direito. E até agora eu não ganhei uma faca no mês de maio aqui dentro da Valve, mano. E eu já gastei muito dinheiro. Muito dinheiro. E vocês falam, ai, Saulão, esse dinheiro aí que você abre caixa na Valve é patrocinado. Claro que não, mano. É meu dinheiro. Se eu quiser tirar pra mim mesmo, tipo, pra eu comprar um carro, eu posso. Só que não, eu fico abrindo caixa na Valve pra gerar conteúdo pra vocês. Humilde, humilde, no mínimo, humilde. Vamos abrindo móvel. Eu quero nem ver essas Danger Zone. Pou. Quero nem ver, quero nem ver. Taily. Ah, mano, eu só queria uma faquinha, tá ligado? Eu só queria uma faquinha, tipo, meu sonho. Meu sonho de criança é aparecer o ícone dourado na tela. Vamos abrir essas duas Prisma 2 que eu tenho aqui no inventário também, a caixinha nova. Essa Prisma 2 pode vir a nova M4, hein, mano. Eu gosto da nova M4. Bastante. Veio alguém. E veio. MP5. Vamos abrir a caixa Prisma 1, a Prisma normal. Ah, essa UMP bonitinha, pelo menos. Segunda Prisma. Terceira Prisma. Quarta Prisma. Quinta Prisma. Sexta Prisma. E agora vem a faca. Com vocês, a nova faca do inventário do Saulão. Vou dar essa alp pra alguém lá no direct do meu Instagram. Quem mandar mensagem lá, tipo, Ei, Saulão, assistiu o vídeo lá que você vai dar alp? Dá pra mim. Uma pessoa eu vou mandar. Pra uma pessoa eu vou mandar. Vamos terminar de Gama. Olhei pra Gama e ela me surpreendeu. É a última caixa que vai dar pra gente abrir. Vem, 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 faquinha. Não. Mais raros. O que a gente pegou no vídeo de hoje mesmo, então? Foi essa Gucci. Essa Huntsman. E a AK do sorteio de vocês. Pra participar do sorteio dessa AK47 Os Imóveis, é só você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, comentar a hashtag AK e o seu trade link do lado. Vamos só dar uma última olhada aqui no csgo.net. Eu acho que voltou. Deixa eu tentar pegar a Medusa de novo. Dá pra trocar por uma Dragon Lore. Pode ser? Deixa eu só ver que Dragon Lore que vai vir nessa desgrama. Não tem nenhuma Dragon Lore aqui, ué. Vamos solicitar a Dragon Lore. Vamos ver qual que é a da fita. E essa carambite aqui, mano, eu vou vender porque eu sou doido da cabeça. Eu sou doido da cabeça mesmo. Eu sou muito louco. Quatro. A Dragon Lore foi uma compra bem sucedida. 513. Perdemos um pouquinho de grana. Mais quatro, vai. Tudo que eu queria era uma faca fade, mano. Eu não tenho nenhuma faca fade. Eu só queria uma faca fade. E não vem faca fade. Eu tô com azar. Vamos colocar no contrato. 618 dólares. Vou abrir duas mil knives. Duas mil knives. E vamos esperar que a Dragon Lore chegar, né, mano? Porque aqui é emoção até o final. 7 dá pra abrir uma dessa aqui. Limba. E fazer um contratinho com 180 dólares. Deu lucro pra sacar nenhum Rider. 150. Eu quero mesmo a Dragon Lore, tá ligado? Ô, chegou. Veio uma Dragon Lore com uns adesivos interessantes, hein? Ela veio veterana de guerra. Veio veterana de guerra. Eu já sabia pelo preço que ia vir uma veterana de guerra. E veio com alguns adesivos interessantes aqui que, sendo bem sincero, eu quero ver quanto eles valem. Às vezes vale até a pena eu pegar essa Dragon Lore do jeito que tá mesmo. Vox Eminator, 122 reais, ok. ESL1 vermelho. Eu acho que não vale muito essa daqui também, não? Vale exatamente 170 reais. E o último é um Navi Dreamhack 2014, que esse eu tenho certeza que não vale bastante, não. O quê? 470 reais. Eu achei que os Dreamhack 2014 não valiam tanto assim. Caramba, boa. Vamos dar uma olhada nessa skin lá dentro do jogo, só pra gente ver como é que ela tá. Mas tá feia demais, mano. Eu acho que é melhor eu tentar outra skin lá dentro do site, viu? Sendo bem sincero. Sendo bem sincero, vai ser muito difícil eu conseguir vender essa skin. Vai ser muito difícil. Bom, rapaziada, eu vou pensar o que eu vou fazer. Eu vou deixar até essa troca aqui. Vou perguntar, na verdade, pra um especialista em skin. Vou mandar pro Gui. Eu acho que eu vou mandar pro Gui. Perguntando se vale a pena eu pegar essa Dragon Lore ou não. Pra quem não sabe, o Gui tem o maior inventário do Brasil. Ele tem um milhão de reais em skins, pra vocês terem uma noção. E se ele falar, Salão, pega. Vale a pena. Você vai conseguir vender. Eu vou pegar. Se não, eu vou abrir mais caixa aqui. Última caixinha de faca pra gente finalizar o vídeo, então. Se lasquei. Se lasquei. Vamos deixar esses 120 dólares aqui também. Então, rapaziada, esse foi o vídeo. Se você gostou, arrebenta aquele like. Se inscreve aí no canal. Eu, Vino Nessa, um beijão do Saulo pra todos vocês. E fui! Tamo junto, mens! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau.